Na piscina de Bernadette Cornel, um brasileiro de nome, Gustavo Borges, se prepara para disputar as eliminatórias dos 100 metros livres, ao lado de nomes como método de ordem. Gustavo faz o segundo tempo e passa para as finais da tarde. 18 horas e 10 minutos, horário Barcelona. Daqui a pouquinho, Gustavo Borges vai entrar aqui na piscina de Bernadette Cornel para tentar a primeira medalha do Brasil. Ele, como vocês viram, fez um excelente tempo pela manhã de 49 segundos e 49 centésimos, ficando atrás somente de Alexandre Popov, da comunidade dos Estados Independentes. Lá está ele, um nadador representando o seu país na raia 5, o russo de um lado, o recordista mundial do outro. Gustavo, já no início, empolga com seu desempenho, vira bem e dispara para chegar, até que o susto acontece. O placar de início o coloca na última colocação. A organização pede tempo para rever a prova. Surge outro resultado. Gustavo Borges aparece em quarto lugar. Quando o placar eletrônico apontou a quarta colocação para Gustavo Borges, com certeza todo brasileiro presente aqui na piscina Bernadette Cornel passou a ter um sentimento indescritível. Uma mistura de revolta, indignação, tristeza. Sentimentos que duraram exatamente 10 minutos. Tempo para que a prova fosse realizada e a medalha de prata chegasse às mãos de Gustavo Borges. O choro comovido da sua irmã é interrompido na arquibancada. Sentimentos de alívio. Festa brasileira. Lá estava Gustavo ostentando a sua bandeira. A medalha de prata era sua com um tempo de 49 segundos e 43 centésimos. A justiça, né? Eu estava já esperando um resultado assim. Eu estava todo triste lá na outra piscina. Acho que foi base. Agora, no momento que você parou, o resultado até, a reformulação do resultado, o que você sentiu? Tristeza. Eu sabia que... Volta! Não sei. Mais ou menos. Eu sabia que eu tinha nadado bem, como de manhã. E com o meu tempo de manhã, eu pegaria segundo. E eu nadei melhor que de manhã, eu achei. Então, eu me senti meio triste de o placar não ter saído e ele ter me dado o quarto lugar. Quando você vê ela no peito, a medalha de prata no peito, você olhava para ela, namorava ela. Qual o sentimento de ter uma medalha? Há muita alegria, né? Acho que vale esse trabalho todo. A sua força para o Brasil, da natação brasileira. E acho que vale a pena. Tudo é válido. Você achou que você sofrou? Não, eu toquei no placar. Isso não tem dúvida. Não marcou? Não marcou. Talvez eu não tenha pressionado o suficiente para marcar. Mas eu toquei, com certeza. Mas só não saiu o resultado. Depois do exame de doping, que durou duas horas, o encontro na rua com a família. A medalha de prata no ônibus senta ao lado de Barcelona, cidade que jamais esquecerá. Começa anoitecer num dia que já entrou para a história do esporte brasileiro. A primeira medalha para o Brasil. Essa sim, a verdadeira chama que não se apaga. Coração do Brasil.